Olá pessoal, aqui fica o segundo vídeo sobre os 5 filmes semanais do tema do Holocausto e vamos lá começar. Em número 5 eu escolhi o Uprising, é um telefilme, um filme para televisão de 2001 mas é fácil terem acesso a ele, é com atores muito conhecidos nomeadamente aquele senhor que entrava no True Blood que era o vampiro principal que é o marido da Anna Paquin entra também o David Schwimmer do Friends entram algumas pessoas conhecidas e é a história verídica, eu gostei bastante de ver, do Uprising o que é que foi o Uprising? Foi a revolta dos judeus, ou seja, em Varsóvia quando eles estavam confinados ao gueto e as pessoas começaram a ser levadas para Auschwitz eles eram muitos e os alemães juntaram-nos em guetos muito apertados e há aqui um grupo ainda grande de pessoas que se revolta com armas quando eu estive em Varsóvia, eu fui ver, existem lá algumas estátuas em honra deles, até pessoas a saírem do esgoto porque eles depois tentaram com as armas que tinham com a vontade que tinha, tentaram dar a volta mas muitos deles morreram nos gotos e no filme, isso está patente e também então, como estava a dizer, lá mesmo em Varsóvia e também quando estive lá, também fui ao Museu do Uprising que é o Museu da Revolta, também é muito interessante este filme é um bocadinho longo, são duas horas e meia mas vale a pena em número 4 eu escolhi o rapaz do pijama às riscas que desta temática é dos meus filmes preferidos que é baseado também aqui no livro eu sei que há muitas pessoas que atualmente estão a ler este livro para o projeto e é espetacular conta a história do Bruno, que é filho eu já contei eu vou deixar aqui até o link de quando eu fiz o vídeo sobre o livro e o filme vou-vos deixar aqui, se quiserem esperar para não me repetir outra vez e vou-vos contar algumas curiosidades da história por trás da história verídica por trás aqui desta história do Bruno que ele era filho da pessoa responsável dos campos de Auschwitz que é verdade e que vivia numa vivenda dentro do campo de trabalho de Auschwitz e na história quando nós vemos aquele percurso que ele faz são 3 km até ao campo de Birkenau 2 onde era o campo também de extremínio depois se quiserem expliquem cliquem e espreitem a minha explicação mas isto, o filme, é um filme que eu adoro adoro, adoro e é triste mas ao mesmo tempo é muito bonito é com a Vera Farmiga e este jovem o Bruno agora vai fazer em um filme de mais ou menos não é bem, ficção científica que eu já falei também aqui na rúbrica a estrear que é ele que vem de Marte e que já é um adolescente e que vem viver para a Terra em número 3 eu escolho Freedom Writers é um filme de 2007 com a Hilary Swank que eu não entendo porque é que este livro este filme, desculpem não é muito conhecido porque ele é muito bom ou seja, vocês lembram-se daquela história daquele filme com Michelle Pfeiffer que era o Dangerous Minds que ela ia para um liceu problemático com alunos muito problemáticos é a mesma coisa aqui é uma professora que vai para um liceu destes mas ela começa a dar-lhes o livro de Anne Frank começa a explicar quem é Anne Frank o holocausto e eles decidem escrever uma carta à MIP eu não sei se é assim que se diz a MIP que escreve-se M-I-E-P foi a senhora que no livro de Anne Frank no livro e na vida real ajudou a família Frank a levar comida para casa ajudou-os a estarem escondidos e eles no filme contactam a MIP e a MIP aparece os jovens juntam dinheiro e pagam a viagem para a MIP ir aos Estados Unidos e vai a MIP verdadeira é um livro é um filme muito bonito que vale a pena ver escolhi em número 2 The Courageous Heart of Irina Sandler que é com a Anna Paquin do que falei há pouco eu ainda não vi este filme mas já tenho o livro comigo e conta a história da Irina era uma senhora que não era judia mas que também em Varsóvia na altura dos guetos ela conseguiu salvar centenas e centenas de crianças não vos consigo dizer ainda muito mais porque ainda não li o livro e também ainda não vi o filme mas dentro desta temática também não é um filme muito conhecido mas é uma história de coragem e uma história muito interessante em primeiro lugar eu escolhi God on Trial é um filme de 2008 que eu já vi há alguns anos ele é extremamente parado e ele acaba quase por ser que parece uma parece um bocadinho uma peça de teatro isto porquê? são vários judeus que estão à espera de serem mortos e é a conversa deles sobre Deus será que Deus é justo? o que é que nós estamos aqui a fazer? Deus deixou-nos aqui portanto é um filme assim um bocadinho vá parado e tal mas também é um bom filme pronto pessoal aqui ficam então mais cinco opções cinéfilas para acompanhar aqui as nossas leituras no mês do Holocausto ok? um beijinho depois digam se conhecem ou se já viram alguma coisa ok? tchau tchau